E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tá iniciando mais um vídeo aqui no canal de Cris E o vídeo é sobre a gente abrindo os presentes Da festinha de Lilica Que vocês pediram no Instagram Vários presentinhos Tá ganhando É nóis A gente vai deixar Vai deixar separadinho ali Pra começar Abrindo ele e gravando Pra mostrar pra vocês aqui no canal E aqui é mostrando um pouquinho da realidade Que a gente hoje almoçou Fez essas coisinhas todas Sendo que aqui, como deixou o fogão A pia ali também tá suja Porque Cristianinho não quer lavar os pratos E fica discutindo com o Bipra ver quem lava Eu acabei de acordar pra fazer o vídeo pra vocês Porque eu fiz a comida Ele chamou a mãe dele pra cá E não me avisou que ela ia almoçar Eu fiz comida de última hora Aí ele agora que vai lavar os pratos Só por causa disso E nem vai dizer que não Porque ele não aguenta ver o prato sujo não Que ele vai ter que lavar Eu tenho esse estoque de coisa suja Ele sempre tem que tá lavando Direto, infelizmente Mas eu vou deixar de implicância Só pra ela lavar Vocês vão ver Deu até uma quantidadezinha boa, minha gente De presente, ó Eu achei que ela não iria ganhar nenhum presente A não ser de umas pessoas que eu já vinha planejando Que queira comprar um presentinho pra ela Que queira fazer uma festinha pra ela Aí essas pessoas eu acho que traria, né? Porque são só as pessoas de família Mas eu não achei que ela ia ganhar essa quantidade toda Porque eu chamei as pessoas, minha gente Era dia 25 de maio Pra o dia 4 Fazer a festa da mina Ou seja Uma semana e alguns dias antes Só foi 10 dias do aniversário dela Então eu achei que ela não iria ganhar presente Por esse motivo De eu ter chamado muito cima da hora Mas as pessoas deram um jeitinho E trouxeram bastante presente, ó Eu achei mais que ela ia ganhar mais da madrinha dela, né? Como eu já disse Das pessoas mais próximas Que eu já vinha planejando Porque assim no Parque da Jaqueira Mas como tinha previsão de chuva Resolvi me fazer aqui em casa Aí aqui é o presente da madrinha dela Né? Que já sabia que ia ter um bolinho pra ela De qualquer forma ou outra Aí comprou um presente pra ela Mas essas são as pessoas que veio E eu sou muito grata Porque eu achei que ela não ia ganhar nada E tipo, ela ganhou o presente, né? Não ganhou aquelas coisas Ah, toda não Claro, porque não foi festão Só foi um bolinho Mas ela ganhou uma quantidade de presente boa E eu sou grata por isso E agora eu vou mostrar Cada presente Que ela ganhou, né? Pra vocês Já que ela pegou esses dois aqui Vai ser o primeiro a ser aberto Calma Calma Dois dois Toma aí, senhora Olha, senhora Tá pegando? Primeiro presente que a gente abriu dela A serinha E essa daqui Segundo presente Uma fadinha Eu acho que é uma fada, né? É uma barra de fada Uma fadinha Isso aqui é o terceiro Esse aqui é o terceiro Esse aqui é o terceiro É, deixa ele passar aqui Vou baixar um pouquinho, né? Peraí, peraí Baixei um pouquinho pra você Tá machando liado Hoje Oi 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 Abre para mudar a ferro. É o brinquedinho de brincar na praia? Mostra que perninha ainda da princesa. Mostra a barba da fadinha. Vamos ver a barba da fadinha. Olha o patinho! Olha o patinho! Olha o patinho! É a questão daquilo. Funk do patinho. É o patinho. É o verde. Olha aqui! Olha! Vai de novo! Ainda bate as asinhas. Olha o patinho. Olha o lili. Olha o lili. Geli lili! Geli lili! Ela gostou dessa aí, puxa a mão pra ela Puxa pra ela Olha, ela comendo a mão pra ela Olha, pressa um pouquinho Como é um tecidozinho aqui, é o que? Girafa Dessa forma Não, girafinha Deixa tu desse presente aqui, ver no lacinho Corre aqui só o patinho Vê no lacinho de frente Tirar o lacinho pra poder te mostrar Poxa, eu pensava que esse lacinho era enfeitar É não Olha, agora dá pra botar dois pompons e o teu nasce igual Olha, dois lacinhos Esse aqui agora, abre o quadro E tá aí também Ela vai começar agora aqui, não quer nem passar do vinho Ela quer bater aqui na riqueira Vou deixar ela naquele cilindro ali, ó Pra ela não briga com essa recompensa Olha, mostra ela Olha, Lilica Mostra ela, puxa, linha Ela vai gostar Tem cabelo preto, tem cabelo vermelho Olha a Vitória quando ela Mostra ela ali Acho que foi Mostra ela Olha, Lilica Tá sabendo, tô com sabendo Também é ela que comeu seu gatinho Mas puxa ela pra ir Será que a Vitória mandou ela? Vou dar mais não É, mandou ela que tem cabelo vermelho Vitória tá pra ver E cabelo curto E mandou ela cabelo maior, tá vendo? Tá, abre esse aqui agora Ela é interesseira, é interesseira Não sei quem foi que deu esse daqui Eu nem lembro também Eu nem lembro nenhum É, lembro Tem condicionador, baby Olha Ó, tia Vai ver, tia Abre não, amiga Mas você tem o cheiro Aqui é da melhor forma Aqui é da tesoura É, Lilica tá gostando, né, tia Só tá de louco Olha, interesseira A gente vai ficar aqui pra saber que eu tenho salgadinho Hum Ele morango, ele Morango Morango Cade, deixa eu sentir o Alassi Morango, velho Cheiroso demais Cheiroso Ó, mano, cheiro de chiclete, bicho Parece que ele morango Olha, Lilita, tô cabelo Agora teu cabelo cresce, vici Chama ela, Cristiane Chama ela, machaca o brinquedo dela Pra ela ir, tá aí A gente lá, tá indo, ó Olha, Lilica Vai Mostra aí no vídeo Pra abrir Perceba Tá pegando mais clichê limpo Por causa que eu deixo baixo Por causa de Liara Tá cortando um pouco a sua cabeça O que é isso? Eu fiquei curiosa Diana Para Liara Quem é Ana? A do de laço Acho que foi BXD É de laço É Oi, Lilica Ponto os cabelos Lilica Ponto os cabelos, mulher Olha, isso é maravilhoso Ela vai quebrar esse padrão Não, essa não Isso é um escândalo Eu tenho que cocair Põe na minha cabeça Põe na minha cabeça Põe na tua cabeça Abaixa pra que o povo venha Calma aí Deixa eu pôr na minha vida Deixa eu pôr na minha vida Deixa eu pôr na minha vida Deixa eu pôr na minha cabeça Deixa eu pôr na minha cabeça Põe na minha cabeça Todinha É pra pôr ela ir pro colégio Quando ela começar pro colégio Esse que veio junto desse Os dois vieram juntos Mostra mais assim no meio Hoje tá com cara de bolo fofo Isso aqui, ó É nélhão É não? É um gatinho Um gatinho Mostra ela Parece com ela Mostra ela Beija, beija 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 o gatinho, Lilica Beija Monta lá beijar o gatinho Beija ele Beija o gatinho Essa aqui é o patinho E aqui Uma percatinha Olha a percatinha Olha, eu aprendi a capa Porque ela tem um pé de prancha Eu acho que isso aqui fica afogado Ah, ela gostou A Grigeline Que fofo Na cara dela Você tá gostando? Tinha Dá um abraço gatinho Abraça gatinho Abraça gatinho Abraça Uma mente topinha Isso daqui eu vou abrindo só na tesoura pra facilitar aqui Vai Ela tá abraçando o gatinho Abraça gatinho Ela gostou Gostou Ele tá pegando Ela vai dormir com ele Que é bem fofinho, né tia? Ela vai dormir com ele Olha, ela acha que ele tá olhando pra ela Olha, olha Vê quando ela olha pra ele Ah, ela tá tão fofinho Caramba, deixa eu ver se ela pega um momento Ah, ela tá mais docinha Ah, ela tá mais docinha É cheiroso É cheiroso, viu? Ela tá um momento fofinhado Cheirosinho De baby De baby Falava os cabelinhos de tia, né tia? Meu Deus, ela tá gostando do gatinho Abraça gatinho de tia O próximo presente é o boticário Natura Eita, boticário O próximo presente novo Esse é Natura Esse é o boticário Boticário e Natura Que onda, véi Aqui vem um sabonete líquido Da mamãe bebê, né mamãe bebê? Mamãe bebê A colônia Mamãe bebê E um lenço umedecido E um lenço umedecido Eu acho que esse que deu foi tatame Foi Vou deixar assim a câmera Mas eu quero nem saber Que dá pra pegar o momento Mas tem o próximo caseiro também na Natura Também uma colônia Mamãe bebê O chão mesmo, né? É Fedora, hein? A Lilica não vai ficar mais, né tia? Olha aí Eu tô nem pegando Tem que ser daqui É Pegou Mas tá pegando tu aí Tu deu O próximo é um presente É concorrência não, né? É concorrência, Avon Avon é também Tu deu concorrência Avon na tua imbocada Tu deu concorrência, minha filha E já que tinha Outro presente Deixa junto Vai Vai mostrar o teu gatinho Ó, bom neném Duas colônias Da Avon Acho que é baby também É, baby É baby, né? Duas colônias baby É, gatinho Não vou mostrar o seu Instagram Porque não vou estar ali Vou colocar ninguém Não, não Já parece Mas isso é Como é que tu pode procurar? Olha aí É esse papel Olha lá Tá ligando o próximo presente Não sei o que tem do patinho Próximo presente Lica ganhou Eu acho que é uma roupinha Que veio bem embaladinha, ó Esse foi de Luiz, não foi? Foi, Luiz que deu esse aqui Bora ver Tá de mentira Olha Um conjuntinho Olha De roupinha aparelhica Uma blusinha Uma blusinha Uma blusinha E o que mais? E eu acho que é um shortzinho A saia Que lindo Bem brilhoso Olha aí Ela gosta bem brilhoso Ela não faz ação de não pensar a roupa, né não? É, lógico Tem alguém chamando o bolo O próximo Foi o patrinho Foi Tem um vestidinho A Lili Tá todo estampado Isso é coisa de homem Da vestida estampada Mas é bonito pra ela ficar de dia Um vestidinho Pra ela ir ali tomar um sorvetinho Mostrada do jeito É, tu achou bonito O laço O laço Com o presente Esse foi de Uala Ô, ô, ô Gostou? E a Lilianda é o bolo É, né? É Eu já tava achando pra todo mundo É, né? É, né? É, né? É, né? Primeiro veio uma colônia da Avon, né? Oh, é da minha, né? Foi a mulher que tá sexo, eu não sabia não Cadê? Cadê? Eu quero ver também A roupinha agora É o que é um short Shortzinho Olha, shortzinho fogadinho Do jeito que eu gosto Se eu fosse meu, eu pegava Obrigada, porque eu gosto Tudo isso que eu gostaria do like, foi tu Peraí que eu peguei É a blusinha chave Peraí que ela bateu na câmera Peraí, calma Olha, vem cá Deixa eu mostrar a boca Passou o João, fica não Poxa, lindo E o último presente Que foi da madrinha dela Letícia O último presente Que foi da madrinha dela Falou isso aí já Uma piscina Porque ela gosta muito de água Olha, o que era o que ela tava, mãe Abre agora não Depois abre e filma o steak Tu vai Porque ela tá mandando a piscina É A piscina E ela tá criando a bolinha Solta a bolinha pra ela ver 50 bolinha tem não Tem 50 50 bolinha, só isso aí 50 bolinha, só isso aí Vai, menina, vai ficar aí Vai, menina, que Instagram Vai, menina, que Instagram Vai, menina, que Instagram Vai, menina, que Instagram E aí Corre Por isso não, pai, qualquer coisa Ela ganhou mais roupa e perfume Ganhou roupa, perfume E aí E aí E aí Vem ver a piscina E aí Bota a produtiva de licor Tá aqui montada Vem ver a menininha E aí E aí E aí E aí Ela tá doidinha pra ir Ela tá doidinha já Olha lá, menina Sabe, mano Isso, sabe Vai, tia, assim, ó E aí Manda Oxe, cara, não, é Vem, bota o voo Vem, ó Vem, ó Vixe, pagando teidora Você quer vir bota o voo Vem, bota o voo A dona é minha mão Mas, rapaz Tá com muita lexia Vem, não, vixe Igual a chica, quando enxerra Ela vai ficar doidinha, viu Quando enxerra de águas Enxerra assim, né, um pouquinho Porque vixe, aqui Parabéns, senhor. Parabéns, senhor. Eu não vou brincando. Fica aí, viu? Parabéns, senhor. Joga tudo nela. Aí, rapaziada. Jorge seus brinquedos. Esses presentes, no caso, a bolinha com a bolinha piscina. Tiara! Pirulita, pirulita! E qual é esse aqui?